Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos nesta tarde, nesse período aqui no Mato Grosso muito quente, não é mesmo? Mas hoje nós com alegria vamos meditar a Palavra de Deus nesse programa que sempre quer levar um pouquinho de amor, de fé e de esperança a cada um de vocês. O trecho que nós vamos meditar da Palavra de Deus hoje é Romanos, pegue a sua carta aos Romanos 6, do versículo 12 ao 18. Esse trecho nos diz assim, irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer as suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida. E ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então ireis pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo nenhum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravo, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravo do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de ter sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos, aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse lindo trecho que é escrito aos romanos, hoje também é escrito a nós. Ele faz a alusão de quando nós somos escravos do pecado. Na hora que somos escravos, nós fazemos tudo aquilo que o Senhor pecado quer de nós. São Paulo vai pedindo a nós que nós deixemos essa escravidão do pecado para sermos totalmente obedientes a Deus. Ele vai nos dizer aqui, nós passamos do pecado ao convívio e a liberdade de Deus. E ele vai dizendo uma frase muito bonita, libertados do pecado, vós sois escravos da justiça. Não é que a gente passa de uma escravidão para outra, mas nós sempre temos que servir a um Senhor. Ou nós servimos ao Senhor pecado ou servimos ao Senhor que é Deus. Nós sempre precisamos de alguém que guia o nosso caminho. A liberdade não é não ter nenhum caminho a seguir. A liberdade é escolher um caminho e ser fiel a ela. Então liberdade não é fazer o que se quer, isso é libertinagem. Mas liberdade é fazer aquilo que vai tornar o nosso coração livre. Por isso somente quando estamos em Deus, somente quando seguimos a graça de Deus é que nos tornamos verdadeiramente livres. E hoje nós temos um exemplo de vida muito bonito, de alguém que serviu a Deus com todo o coração. É o nosso santo brasileiro, o Santo Antônio Santana Galvão. É um santo que nasceu no Brasil e morreu no Brasil. E ele foi realmente um homem de Deus. Seguiu a Deus e fez o bem a todas as pessoas que ele encontrava. O exemplo dele vai nos ajudar a termos também nós decisões claras na nossa vida. A sermos nós aqueles que seguimos a Jesus. A sermos aquelas pessoas que servem a ele com alegria. Servimos ao Senhor na nossa igreja, no nosso próximo, no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa família. Quando fazemos isso a gente vai tirando de nós aquela escravidão do pecado. E São Paulo vai pedir que a gente se coloque dentro e se arme com as armas da justiça. Ser justo, ser bondoso, ser amável. É isso que Deus quer de nós hoje. É isso que Deus pede de nós. No mundo de guerras, de pessoas que só estão procurando o poder, de pessoas que vão atrás somente daquelas coisas que eles não precisam. Escravos do pecado, não existe mais liberdade. Eles não têm mais liberdade dentro de si e servem ao Deus que é o pecado. E tiram e privam as pessoas boas de terem liberdade de ir, de vir, de falar, de serem pessoas que realmente possam ter uma dignidade de vida. Quando somos escravos do pecado, a guerra acontece. Quando somos livres em Deus, a paz acontece. Então que também nós possamos lutar pela paz. E como é que nós vamos fazer isso? No nosso pequeno, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, seja onde quer que estejamos. Que possamos também nós colocar a nossa vida diante de Deus e lutar com as armas da justiça. A verdade que é Deus. É isso que Deus pede a nós hoje. E São Paulo vai dizendo, não obedeçais ao Deus do pecado, mas estejam sim, sempre oferecendo os vossos corpos a Deus. Nosso corpo que é templo santo de Deus. E eu vou terminar deixando uma frase muito linda do salmo que é proposto para o dia de hoje. Ele diz assim, Eu peço ao Senhor, para mim e para você, que cada vez mais a gente deixe a graça de Deus arrebentar esse laço que nos prende. E a nossa alma, assim como a do salmista, como um pássaro possa escapar do pecado, da gaiola que vai prendendo a nossa vida. Para a gente voar livre para Deus. E para isso nós temos os dez mandamentos que nos ajudam a voarmos livre para Deus. Meu irmão e minha irmã, eu desejo que você possa estar com Deus, que você possa deixar Deus romper essa corrente que te amara no pecado e poder fazer como salmista, voar livre para Deus, voar no seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.